Olá, 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 olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. E hoje eu estou com um livro totalmente diferente do que você tem costume de ver nos meus vídeos. Olha, ele lê livro de romance. É baitola, é boiola. Não, não sou nada disso, meu, eu sou muito macho. Eu sou tão macho que o meu coração não bate, ele soca. Falou, mano. Mas vamos lá, é de romance, sim. E daí eu leio romance. É romance. Pra ser romântico com as mulheres. Ah, com a amante, é ser romântico com a esposa, com a namorada, com a amante, com a amiga, com a isso, com aquilo, com aquilo, com lá. Mas vamos lá, esse livro aqui talvez você não vai encontrar no Brasil, porque esse livro eu comprei em Portugal. Portugal. Eu tenho alguns livros que eu comprei em Portugal quando eu morava lá, então eu trouxe para o Brasil, porque eram livros extremamente bacanas para ler. Esse livro aqui de romance, ele é um livro que trata-se de romance, mas na verdade conta-se a história desta mulher que ela era vendedora. Vendedora. Aí vem uma linda história também de romance. romance. E aí o que acontece? A rainha da terra prometida. Vamos lá, deixa eu tentar ler pela tela aqui, vamos ver se eu consigo ler bem. Charmosa, inteligente, espirituosa, ambiciosa, interessante, manipuladora, desejada, intriguista. Quem é, de fato, esta mulher tão poderosa? Ela é a Esté, mas não é a Esté da Bíblia, tá? Quando eu comprei esse livro de momento, de primeira vista, nunca se julga um livro pela sua capa. Mas quando eu vi esse livro, eu pensava que era a rainha Esté da Bíblia Sagrada, mas não, não foi, não foi, não foi. E acabou sendo uma história muito melhor. Porque é uma história de empreendedorismo. Pra você que mexe com vento, eu não vou nem te falar, compra esse livro, porque no Brasil eu não sei se vai ter. Até porque faz 10 anos que eu tenho esse livro. 10 anos. Eu tenho um livro aqui, pessoal, de muitos anos. Inclusive, eu tinha um livro que ele tinha 120 anos. Quando eu fui embora pra Portugal, me consumiram esse livro. Jogaram o meu livro fora, cara. Pensa num livro de 120 anos no mercado hoje pra vender esse livro. O quanto não seria vendido. Mas quem não sabe dar valor, jogaram o meu livro fora. Quando eu voltei de Portugal, eu perguntei, cadê aquele livro? Jogaram fora. Nossa, eu fiquei muito louco. E aí tá esse livro aqui, ó. É um livro de empreendedorismo, porque essa mulher aqui conta a história de uma mulher, olha só, de 1505, 14 de julho de 1505. É como se fosse um diário da Esther, que é contado, entendeu? Olha lá, 8 de setembro de 1520. E vai contando, mas é muito bom esse livro. Pensa num livro bacana de ler. Eu só li uma vez, mas ainda quero ter a oportunidade de lê-lo outras vezes. Porque esse livro aqui, ele é mesmo fantástico. É um dos livros que eu não esqueço. Eu não esqueço. Uma vez eu emprestei esse livro pra uma ex-namorada minha. Cara, cara, pensa numa dor de cabeça pra conseguir esse livro de volta, cara. Ai, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus do céu. É esse e um outro livro que também eu vou fazer o vídeo dele. Mas eu fiquei louco, porque a pessoa não me trazia o livro. E a pessoa morava extremamente longe de onde eu moro. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu ligava, eu mandava mensagem, eu fazia de tudo pra pessoa me trazer o livro e não me trazia. Quando foi um dia, eu levantei louco, injuriado, nervoso, zangado. E peguei e fui lá. Peguei o ônibus e andei a pé. Peguei um avião, peguei um barco, peguei uma moto, peguei um jet ski. E fui usando esses meios de transporte até chegar lá. Quando eu cheguei, bati na porta, toquei a campainha, lavei e falei que eu vim buscar meu livro. Aí, tá aqui com meu livro. Já tem uns 12 anos que eu tenho. 10 anos eu vim embora de Portugal. E lá eu já o tinha há algum tempo. Então, esse livro é fantástico. Ele trata-se de romance, mas ele também é um livro de empreendedorismo. Show de bola. Pessoal, se inscreva, comenta no meu canal, faça um comentário, pode me xingar. Fala que eu sou baitona, boiola, seja lá o que for, só porque eu leio livro romântico. Se inscreva no canal. Um abraço pra você.